O marketing digital mudou em 2020, então você tem que saber essas duas dicas matadoras, essas duas tendências, porque com elas você vai conseguir vender muito. Fala galera do meu canal, tudo certo? Bom, e foi isso mesmo que você ouviu no início do vídeo, o marketing digital em 2020 mudou, mudou, mas foi para melhor. E nessa mudança eu vou te mostrar duas tendências e vou te dar essas duas dicas principais e matadoras para você vender muito, mas muito esse ano, seja produtos físicos ou produtos digitais, tá bom? Então vamos lá, primeiro de tudo se você não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, agora se inscreve e ativa as notificações, ativa o sininho lá, porque toda vez que eu colocar conteúdos de qualidade como esse, o YouTube te recomenda lá em cima no seu celular ou então no seu computador, e aí você vai ver esse conteúdo em primeira mão, tá bom? A única coisa que eu te peço também é dar o like, dar o joinha, porque ajuda demais, demais a evoluir e a crescer esse canal a cada dia. Você dando like, o YouTube recomenda mais ainda esse canal para aquelas pessoas que estão procurando. Então vamos lá, eu disse a você que o marketing digital em 2020 mudou, e mudou sim, sabe por quê? Porque as pessoas que estão buscando mais sobre o marketing digital, elas estão mais por dentro do assunto. Então você tem que estudar mais ainda, mais profundamente, para que as pessoas percebam que você é uma autoridade naquele assunto. Então para isso você tem que estudar. Tá bom, aí você vai dizer, Rosenberg, é mais uma pessoa querendo vender um curso? Tá certo, você pode comprar um curso através de mim, você pode comprar um curso de marketing digital através de outra pessoa, que já é autoridade também no marketing digital, assim como eu. Mas assim, existem vários cursos gratuitos, inclusive eu estou desenvolvendo o meu, e eu creio que essa semana eu vou postar. Então fique esperto, fica ligado, que um desses vídeos próximos aí eu já vou dizer que tem um curso grátis para te ajudar. Tá bom, mas por enquanto ainda estou desenvolvendo ele. Assim, você pode sim começar com um curso grátis. Eu também comecei com um curso grátis, porém, logo depois eu comprei um treinamento. Então assim, você pode começar, mas os cursos que você vai achar de forma gratuita, eles não são completos. Eles não fazem você sair do ponto A e chegar no ponto B, que é o ponto do resultado. O curso grátis, ele te dá uma noção de como funciona o marketing digital. Até mesmo porque, se alguém fosse pegar todo o empacotamento daquela pessoa que realmente está tendo resultado e colocasse num curso gratuito, ele ia ter todo aquele trabalho e não iria ganhar nada. Então, na verdade, o que ele fez? Ele viu todo o passo a passo que realmente funciona, o passo a passo que realmente deu certo com ele. Então, você vai deixar de errar em alguns pontos. Ele já coloca já o processo certinho, sem erros. Sem erros. Então, se você quer iniciar de forma gratuita, você pode sim, pode iniciar de forma gratuita. Você pode colher também conteúdos no YouTube, tem muito conteúdo de forma gratuita, como eu sempre coloco aí, tem muito conteúdo. Mas assim, você não vai conseguir achar nesses conteúdos o passo a passo. Se você realmente quer um passo a passo para começar a ter resultados no marketing digital, em qualquer estratégia, montando qualquer estrutura, você tem que realmente pegar um treinamento. A primeira tendência para esse ano de 2020 que mudou são os vídeos. Se você está me assistindo agora e você tem vergonha de gravar vídeos, uma coisa que eu te digo, daqui em diante, os vídeos vão ser a bola da vez. Os vídeos que você gravar e colocar na internet vão ser ativos, ativos muito poderosos, que vão ficar rodando para você por muitos anos. Eu tenho amigos aí que desenvolveu vídeos há 3, 4 anos atrás e até hoje esses vídeos vendem para eles. Então, você vê a mágica acontecer no marketing digital. Qualquer estratégia que você estiver aplicando, seja em blog, seja em Instagram, se for no Instagram, coloca lá no IGTV, mas você tem que iniciar a gravação de vídeos. Tá certo? A gente não fica à vontade na frente das câmeras. Eu mesmo não ficava. Eu não ficava, mas com o tempo você acaba se adaptando a fazer gravações. Então, assim, se você quer ter realmente, se você quer ter, presta atenção, se você quer ter resultados expressivos no marketing digital, você tem que gravar vídeos. Essa é a primeira tendência que já mudou esse ano no marketing digital. Você tem que aplicar a criação de vídeos. Agora sim, você tem que gravar vídeos com conteúdo. Conteúdo é a bola da vez. Grave vídeos ensinando as pessoas realmente naquele nicho que você está inserido, querendo ajudá-las. Tá bom? Então, grava vídeos. E outra, se você não quer que as pessoas te vejam de imediato, você pode gravar os vídeos e analisar. Grava os vídeos, analisa realmente como é que você está se portando na frente da câmera. Se você acha que não está legal, exclui o vídeo, guarda o vídeo e vai gravando. Grava aquele vídeo 20 vezes que você vai ver que vai chegar uma hora que aquele vídeo vai estar legal. Então, aí você realmente consegue colocar ele online e as pessoas conseguem ver e você vai ajudar as pessoas dessa forma. Porque o conteúdo nada mais é do que uma pessoa que está com dificuldade em algo, você vai pegar aquela dificuldade dela, vai transformar num vídeo, uma solução em vídeo e colocar na internet. Então, as pessoas que têm aquela mesma dificuldade que aquela pessoa que você achou, elas vão ter a resposta para a solução delas. É simples, tá bom? É simples. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. É simples, mas não é fácil. Essa é a primeira tendência. A segunda tendência deste ano que já está mudando é o Telegram. Aí você vai dizer, Rosenberg, tem muita gente que ainda não conhece o Telegram. Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, porém ele tem muito mais funcionalidades. Então, se você tem um grupo no Telegram e você constantemente fica colocando conteúdos para ajudar aquelas pessoas, automaticamente você vai virar uma autoridade no negócio. Então, não perde tempo. Telegram também é a bola da vez. Coloca ela alincada também à sua estrutura. Outra, capta leads, capta mais pessoas, joga elas no seu grupo. Outra, o Telegram, você pode colocar um número de pessoas muito maior do que o WhatsApp nos grupos lá, já que o WhatsApp é limitado. Então, você pode colocar muitas pessoas lá. Então, coloca realmente o Telegram na sua estrutura. Faz acontecer. Só você pode fazer por você mesmo. Só você pode montar a sua estrutura. Desenvolve ela. Para de só estudar. Estudo não leva a nada. Você estuda e aplica. Estude e aplique na sua estrutura, tá bom? Para com isso. Para de procrastinar. Para de tardar as coisas. Porque se você ficar procrastinando, você não vai ter resultados nunca. Então, depois não vem reclamar dizendo, ô Rosenberg, eu não estou tendo resultado. Você não está tendo resultado porque é merecimento seu. Me desculpa estar desabafando assim, mas é merecimento seu. Se você realmente estiver aplicando da forma correta, os resultados vão vir, tá certo? Vão vir. E uma dica bem legal, eu até falei no início do vídeo, mas uma dica legal ainda deste ano e por muitos anos, muitos anos. Eu vi uma pesquisa que diz que daqui a não mais tardar, 8 anos ou 10 anos, não chegue nem a isso, eu tenho certeza. 90% dos conteúdos da internet vão ser de vídeo em vídeo. Então, não perde tempo. O marketing digital este ano é a bola da vez aqui no nosso país. É a bola da vez. Então, começa a aplicar. Começa a desenvolver a sua estrutura que você vai ter muito resultado. Eu vou deixar um brinde aqui embaixo na descrição. Um livro digital grátis que eu desenvolvi para te ajudar. Um e-book. Ele é de forma gratuita, você não vai pagar nada. Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar ele de forma gratuita. Então, aproveita. É o segundo link aqui embaixo na descrição. São 7 formas de iniciar na internet e começar a ganhar renda extra. 7 formas. Então, aproveita. Você clica aí no segundo link. Você vai colocar o seu e-mail. Eu vou mandar ele para o seu e-mail. Então, eu coloco o seu melhor e-mail. Se você não ver o meu e-mail na caixa de entrada, olha na pasta de spam ou no lixo eletrônico. Muitas vezes vai para lá. Se estiver lá, você clica e arrasta ele para a caixa de entrada. Esse foi o segundo link da descrição. O e-book digital grátis. O primeiro link aqui embaixo é um treinamento que eu fiz, que é o Fórmula Negócio Online. Para você que quer iniciar no marketing digital, quer sair do ponto A e chegar no ponto B, sem erros, sem erros e começar a ter resultados. Porque se você iniciar no marketing digital sem nenhum treinamento, você vai sim ter sucesso. Eu tenho certeza disso pela sua capacidade. Mas você vai demorar muito mais tempo para você ter resultados. Por exemplo, se você começar sozinho, vamos dizer que você demora dois anos para conseguir ter resultados. Já com o treinamento de uma pessoa que começou, desenvolveu todo o passo a passo, que sabe onde é que está errado, que sabe o que está certo. Então, ela está empacotando realmente o que funciona. Então, aquele treinamento ali, você consegue, com certeza, resultados em média de seis meses a um ano. Ou até menos. Eu conheço pessoas que realmente já começam no tráfego pago e no primeiro dia já tem resultados. No primeiro dia de tráfego pago, você pode ter resultados sim. Agora tem que ter estudo. Tem que ter aplicação. Porque estudo sem aplicação, você não vai conseguir ter resultados. Tá bom? O primeiro link da descrição é esse. O treinamento que eu recomendo. Tem mais de 100 mil alunos. O segundo link é o e-book, o livro digital grátis que eu desenvolvi para te ajudar. Clica aí, baixa ele. Vai também, ali atrás está aberto. Olha o meu site. O vendacomoafiliadoja.com Que eu fiz para te ajudar. Então, aproveita, clica aí. Acho que é o terceiro link aqui embaixo da descrição. Clica, vai para lá. Tem muito conteúdo de qualidade que eu fiz para te ajudar. Muito conteúdo de marketing digital. Como você pode montar sua estrutura. Como você pode se afiliar às plataformas. Quais produtos você pode vender. Quais são os melhores produtos. Então, tem muito artigo lá. E isso é totalmente grátis. Então, aproveita. Quando eu iniciei, eu não consegui todo esse conteúdo de graça. Então, eu quero ser para você o que eu não tive para mim no início. Tá certo? Então, vai lá. Aproveita. Terceiro link da descrição. Então, é isso. Eu quis mostrar a vocês que o marketing esse ano mudou. E para os anos seguintes, vão também mudar mais ainda. Então, se você não aplica em vídeo. Comece a aplicar. Comece a desenvolver vídeos para a sua estrutura. Se você não usa o Telegram. Comece a usar o Telegram. Porque tem muito mais funcionalidades para você interagir com a sua audiência. Para você conseguir vender muito mais. Para você aumentar as suas vendas. Então, usa essas duas ferramentas esse ano. Que você vai bombar. Você vai bombar. Vai aparecer dois vídeos aqui. Um eu estou te recomendando. O outro o YouTube está te recomendando. Aqui do lado você se inscreve também no canal. Manda esse vídeo para os seus colegas que querem iniciar algo diferente. Fala para ele que o marketing digital só precisa de duas horas por dia. Um computador com internet. Ou um celular com internet. E você já começa a montar a sua estrutura. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço. Tamo junto. E é nóis. Valeu!